Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho, se você dá like nesse vídeo, você é pica, véi! Olha, tô com o Bruninho do Fluxo ali. Ei, vai perder no rachinha, o rachinha na bike do Igor da MTB. Salve, salve aí Igor da MTB. Vai perder, viu? Tô com o Bruninho do Fluxo ali atrás, ó. Bora, meu filho! Tô com a bike chave, uma bike monstro. Olha o Bruninho do Fluxo ali. Bora, rachinha, bora, rachinha! Bora, bora! Vai, caramba! Eu vou ganhar, viu? Poxa, já perdeu, véi! Olha, só aqui, ó! Só aqui, ó! Só aqui, ó! E aí, vai perder, viu? Agora eu vou passar a marcha aqui, viu? Bora, meu filho! Top Speed! Olha o quebrou... Cuida pra não virar um acidente aí, viu? Tá! Os caras são pica mesmo, véi! Pica tudo, viu? Olha, tem que dobrar aí! Ah, caramba! Ah, quebra! Liga a seta aí! É, me liga a seta aí! Olha o retrovisor, viu? Bicho é feio demais, hein? Moleque feio de caramba! Eita, caramba! Moleque feito é muito feio, bicho! Oi? Tá ficando velho! Tá ficando velho! Bora, perdentes! Eu vou... Vamos dar uma... Vamos dar uma pausa aqui! Uma pausa que já já a gente volta! Que a gente chegando... Tá fechado aqui, bicho! Era aqui, ó! Era aqui o bagulho! Agora a gente vai ter que voltar, bicho! Bora, voltar, bora, voltar! Era aí, tá fechado o bagulho! Não tem que voltar aqui agora! Ô, bicho, tu não tá piscando, não! Ah, eu acho que eu tirei! Ah, tirou, foi? Mas vamos lá pra ele, tá gravando! Bora, agora tu vai perder, moleque! Tu vai perder? Ah, eu vou deixar ele pra trás agora! Vamos lá, turma! Vamos deixar bonito os poucos pra trás! Esse bagulho que cansa, não! Sobe só, vai a galera que anda de bike! Tamo junto nessa bagaça! Caramba! Cadê o freio disso? Cadê o brilho do fluxo? Se perdeu!